Música Pintote limpa, nito vulgara, Chibu kisu, o nasiara. Buite kamana zisa, imani dukunda. Aweja kazi bawe, urure embo ducheu gufimbele yawe. Turashaka kuitoza kukuwa ha. Kukwwe njirumu maro, muribji ose. Arimuzi mabu ganoone, dezenu uzaz. Mana duhi mbaraga, uduhu muka wera atu yore. Uduhu buge nje, duri kutulimubi hebjanyuma. Inambara zili hirjano hino, vitewe nukotulik kuitoza hebjumubiri. Uiteka tawarisi yachu, duhe kuitoza kukuwa ha. Kutirangkudie kuzaka kuzatu kwa mbiki kambarujubuji. Uwara nukustori hano, umumumcheiwi hano, umupapuri hano. Papa, tuta mufiten hao, taho tkwa watu hagase, taho tkwa waturi. Uumuftu kwee jenze, kutu hamaso yunguka. Njimu kwa mbarishu mwisi narijayosu. Amen. Amen. Enfant de Dieu bonjour. Bon, ça va ? Je suis très content aujourd'hui. Je remercie Dieu de m'accorder encore cette place et de me tenir devant vous. Et que Dieu soit en moi. Amen. Et aujourd'hui, j'ai voulu que, euh, discutent ensemble les titres qui suivent, euh, quels. Comment est-ce que tu te prépares ? Comment tu te prépares ? On nous aura, lui, euh, le, euh, texte qui se retrouve dans le premier chapitre de Timothée, chapitre 4, verset 8 à 9. Amen. Amen. Por isso, caralho que eu digo que eu não me vejo que eu não acredito. Eu realmente pensava que a esse texto que veio ele ser ele. E eu me posava muitas perguntas sobre como se faz nosso corpo, Então, quais são os preparativos que você prefere fazer com o corpo? E se preparar ou mesmo a experiência para servir a Deus e como você faz esse tipo de preparativo? E no país de Israel? Ele tinha um nome que se chamava Jacob, ele tinha 12 filhos, e entre esses 12 filhos, os dois eram quando ele tinha um âge muito avançado. Mas todos esses filhos não seguem com seus pais de mesma maneira. Aqui nós vamos ver que a prática que a gente pode fazer para o corpo é menos importante comparada à a prática que a gente pode fazer para servir de Deus. Aqui nós vamos ver como o servidor Joseph seguiu os consejos de seu pai em obedecer a Deus e, de vez mesmo, explicou as coisas que seus irmãos fizeram. E isso fez que Joseph seja amado por seu pai, mas abençado por seus irmãos. Mas Joseph não abandonou para obedecer a Deus. E Joseph continuou a obedecer a Deus. E, como a história continua, Joseph foi vendido e foi enviado ao Egipte. E mesmo rendu em Egipte, Joseph continuou a obedecer a Deus. E, como nós conhecemos todos a história, nós sabemos como ele encontrou a mulher de seu pai. Mas Joseph nunca deixou de obedecer a Deus. E, como eu pensei a essa história, eu me disse que se fosse eu, talvez eu iria dizer que, de todas as fações, eu sou um estrangeiro, e ninguém me viu. Mas Joseph não agiu de esta forma, mas ele continuou a obedecer a Deus. E, como nós vimos que obedecer a Deus, não portaria de frutos apenas aqui na terra, mas também portaria de frutos para a vida. E, como nós vimos que obedecer a Deus, não portaria de frutos apenas aqui na terra, mas também portaria de frutos para a vida. E, Joseph teve uma bênção quando ele chegou em Egipte. E, como eu disse que ela estava falando? E, todos os que o Joseph trouxe foi levado. E, como é que Jesus fez, foi vós. E, aqui é a importância de obedecer a Deus. A obedecer a Deus, isso me envolveu muitas bênçãos. Isso é muito importante para a vida atual e para a vida atual e para a vida atual. Como nós vimos todos a história de Joseph, Joseph conseguiu salvar seus irmãos e toda sua família. Essa é a importância de obedeção a Deus. Mas se concentrarmos em nosso corpo, a importância de isso é relativamente menos comparada à obedeção a Deus. Isso é muito importante para a vida atualmente. Quando seus irmãos eram vendidos, eles eram contados. E eles disseram que era bem, eles virem se separar. Mas se comparar com os benefícios que eles tiraem de isso, é muito importante para a vida atualmente. Nós vamos ler no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 até versículo 8. Eu não vou ler toda a história porque é uma história que nós conhecemos. Mas eu vou ler os dois primeiros versículos. Eu vou ler os dois primeiros nCarol Highlands. Eu vou ler os dois primeiros, mas ela nem diga. Eu vou ler os dois primeiros. Então ele E se nós vermos o Roi Danios que dividiu seu país em seus territórios. Ele escolheu três homens. E três homens que deveriam ser como seus representantes. E parmi esses homens, ele havia Daniel. E sobre Daniel, ele havia algo particular. Ele havia praticado a obediência a Deus. E os outros, eles estavam maisclados à obediência a eles. Então, ele havia um trabalho que eles disseram que eles disseram que Deus nos céus. Ele havia um trabalho que eles disseram que Deus nos céus. E eles disseram que Deus nos céus era. eles vão começar a se perguntar o que podemos fazer para remetir joseph para o maître mas Daniel n'a jamais abandonado e devido a continuou a obéir e mais lá e lá e lá obéir d'yeux puisque puisque avant l'histoire que nous raconte comment il a été j'étais dans la force au lion mais c'est à dire que quand il était dans la force au lion même les lions j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui a l'obéissance de dieu au pays à l'obéissance à dieu a beaucoup de privilèges dans toutes les choses ça nous apporte de l'avantagent dans la vie actuelle mais ça portera de l'avantagent à la vie à venir et quand Daniel est arrivé dans la force au lion les lions ils sont devenus très dociles et le jour suivant le roi est allé à la force au lion comme s'il voulait s'en moquer de daniel pensa que daniel était mort et il a dit daniel est ce que ton dieu t'a sauvé daniel a répondu oui mon dieu m'a sauvé et ce qui m'a beaucoup frappé ici et ce qui m'a frappé ici c'est que l'obéissance de daniel à dieu a fait que même le roi darius s'est repenti et nous allons lire en verset 27 amén Não há um outro Deus que é superior que o Deus de Daniel, e que é o Deus de Daniel. Não há um outro Deus que deve ser adorado em seu país. Os jovens, uma pergunta que vocês fazem. Que praticem e que experiência vocês fazem à escola? Vocês fazem a praticidade de obedeção a Deus? Vocês fazem a praticidade de obedeção ao mandamento e a lei de Deus? Vocês fazem a praticidade de obedeção ao mandamento e a lei de Deus que deve ser adorado em seu país. Vocês fazem a praticidade de obedeção ao mandamento e a lei de Deus que deve ser adorado em seu país. Obedeção a Deus que deve ser adorado em seu país e a lei de Deus que deve ser adorado em seu país. E eles se moquem de Deus e pensam que ele tinha perdido a cabeça. Mas ele, ele continuou a praticar a lei de Deus que deve ser adorado em seu país. Os outros também continuam a praticar a lei de Deus que deve ser adorado em seu país. A lei de Deus que deve ser adorado em seu país. E o outro me diz, mas eu não consigo conduzir, como é que eu vou me prender? E o outro me diz, mas tu pries, tu pries de Deus, vai, teu Deus vai te dizer a conduzir e eleשלou a corrente, elecleou a desmai, elecleou a desmai, ele morre o carro apesar da faixa, e ele morre o carro ele clamou, ele morre o carro, ele morre o carro onde se põe o carro ele morre o carro, ele morre o carro onde se põe o carro Amém Amém. Eu sei que o senhor está aqui, o senhor está aqui? Sim, após ele estava dirigindo o carro, ele estava pedindo de carro. Ele estava pedindo de carro. E ele viu os outros colegas, ele estava pleurando. E ele estava pedindo, mas o que aconteceu? E o chefe que lhe pediu a pediu, ele disse que se você sabe que está no vehicle, não há de motel. Obeiria. Obeiria a Deus. Ele nos apontou de avantage de todas as circunstâncias. E o patroa disse a todos os grupos, e não obedece mais não obedece mais do outro dia que o dia do outro colega como a fuma na vida de uma modificação de paisagens a dia amém de avanças todas as circunstâncias porque isso nos aportes de avanças da vida atual e da vida à vene Nós vamos ler o livro do Galatia, capítulo 5, versículo 16 à 21. Eu acho que eu tenhoado aqui atraso. Nós vamos ler o que o corpo nos exige. Em realidade, que tipo de experiência, que tipo de pratica que nós fazemos? Nós fazemos a pratica ou a experiência de obedeção a Deus? Ou seja, nós privilegimos o que o corpo nos exige a fazer? Nós vamos ler o que o corpo nos exige a fazer? Nós vamos ler o que o corpo nos exige a fazer? Para que as pessoas que nos entouram possam dizer que sim, é verdade, há um Deus na igreja. E os jovens, que tipo de pratica que vocês fazem? Que tipo de pratica que vocês fazem? É muito que você pode fazer. Tem muitas práticas. Você pode escolher de pratica a fazer. Você pode escolher de pratica a fazer. Você pode escolher de pratica a haine. Você pode escolher de fumer a cigarro como você pode escolher. Você pode escolher de fazer o que é que é honteiro. Mas tudo isso não aporte realmente nenhum avantage. Mas a praticidade à obedeção de Deus tem um avantage em todas as circunstâncias. Que seja na vida atual e na vida à vire. Se você quer ter sucesso, faça a praticidade de obedeção a Deus. Se você quer ter honra? Faça a praticidade de obedeção a Deus. Se você quer ter beira e beira? Faça a praticidade de obedeção a Deus. Vamos ler no livro de Jacque, capítulo 4, versículo 6 até 10. Se você quer ter que os membros da igreja ouroimbo, que podemos fazer com os membros da igreja ouroimbo para fazer a praticidade de obedeção a Deus? Se você quer ter que os membros da igreja ouroimbo, e se fazer um convivir com os membros da igreja ouroimbo, e se ver com os conceitos que o pastor Paul pediu. Se você quer ter que os membros da igreja ouroimbo, e não há uma espécie de alimento que o ímã nos cantos da igreja ouroimbo, e se ver com os membros da igreja ouroimbo, e não há um irmão que nos cantos da igreja ouroimbo. O que nós praticamos a obedeção a Deus e que os que nos voam nos voam nos extremação sache que nós somos pessoas que obedeçam a Deus. Há passagens, textos que eu lido no livro da tragédia dos séculos, e isso me levou a pensar em várias coisas. E as palavras que ela lida lida mostra como as pessoas de Jerusalém, as pessoas de Jerusalém, eles refusam a praticar a obedeção a Deus, e o Espírito de Deus os escutou. Ele vai ler no livro da tragédia dos séculos, e é a página 124. O que é o livro da tragédia dos séculos, é a página 124. Ela não pode ler, mas algumas pessoas que nãolinam só. Ela não é uma pessoa que abençoe com apenas outras pessoas. Talvez que ela está chegando no ar. E ela só tem que ter evoluído. É fantástico, mas ela é um problema que Jesus fez algo, porque Jesus fez algo. Era um problema, para que Jesus tenha esperado. Ele ajudou muito. Ele ajudou muito! que não se faz o mesmo tempo... porque quer dizer que a gente não quer dizer que não vai ficar forte. Isso é claro que o povo o que é, porque o povo tem um poder ou não tem um poder de頭. Ele não tem um poder que ele tenha queimar, porque, no povo, ele não tem que dar o coração. A nossa vida é um poder de uma vida e ter o porquê. Mas o que ela veio ler é que os habitantes de Jerusalém, eles abandonaram a prática de obedeção a Deus e o Espírito de Deus os quittaram. Mas o Espírito de Deus os quittaram, o Sata também a multipliado sua presença e ele fazia realmente coisas terríveis. Os jambes ou l'Embô, que tipo de pratica fazemos-nos? Que tipo de pratica fazemos-nos e não resta mais tempo? As mulheres que estão aqui, que tipo de pratica fazemos-nos? As jovens, as jovens que estão aqui, que tipo de pratica fazemos-nos porque não resta mais tempo? As jovens, as jovens que estão aqui, que tipo de pratica fazemos-nos? As jovens que nós refusamos de obedecer a Deus e que o Espírito de Deus nos abandone. As jovens que estamos aqui, que estamos aqui, é porque nós queremos encontrar Deus um dia. Porque isso nos abençoe a todos os circunstantes. Que isso seja na vida atual e na vida da vida, na vida da eternidade. Olha o último texto de poecinha, daha da matéria 5, na matéria 5, verso 8, éreacaksa-se a velho aircraft, porque devemos perceber o nome da terra, porque evangeloрутar o coração de Deus. Aleman não razão. Os porque devemos perceber os apeis inimigos da terra para identificar o coração. A gente que aspira a obedeção a Deus, eu vou te pedir a relever. Eu gostaria que você chante o último cantique que clôture o serviço de hoje. A cantique número 191.